Música Morantes, senhoras e senhores, se vestirem alguma saudade da cidade, serapia goleia, traz-se a apresentação com homenagem aos terreiros de Eudora, que mesmo no anulivado, fazem parte da nossa história. Música Oh, 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 oh E num rio do alvoroço, e meu lenço no pescoço, e foi bandeira pra mim. E a minha vida, eu nunca, 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 desde o começo até aqui. Zato, eu sou, as moças de poluções, e estranjar entre as mãos, pra cáudir o coronel. E se te parem na fé, assim na tua é de papéis, como a linda da herói, é tudo posto. Voltaram agora para a história Viver paz e nossa glória Viver tratos de mortar Já me ouço Hoje eu me engano como tantos Tentaram buscar um canto Sempre seguindo o pariu E o que restou Ah sim, o peito em vez de medalhas Siga triste de batalhas Foi o que sobrou pra mim Ah sim, o peito em vez de medalhas Siga triste de batalhas Foi o que sobrou pra mim É tudo moço Olhar agora para a história Viver paz e nossa glória Viver paz e nossa glória Já me ouço Foi o que sobrou pra mim Tentaram buscar um canto Sempre seguindo o pariu Eu me ouço Eu me ouço Eu me ouço Ah sim, o peito em vez de medalhas Siga triste de batalhas Foi o que sobrou pra mim Foi o que sobrou pra mim Ah sim, o peito em vez de medalhas Fica triste de batalhas Foi o que sobrou pra mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E com homenagem aos primeiros de outrora, desse délice, você desliga um bom soltar. As cavetas sombraram rodados Vendendo os amigos patrões Os meus erros adestrados As tropeadas sombrem de ilusões Os gaúchos estão pelas filas Um público de muitos autores Aposando água e água nas filas Sofreram a mais forte aos girões Só que estou nesta lenta agonia Distorcidas e mortas de sol Nas pereiras de arco e poesia E os arpejos e tristes e violões Só restou nos radios e brilhas Na garota de sol das canções O central no altar das roxilhas E o que sempre ainda causa emoções Só restou 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 Amém.